Cara, conta pra gente aí, porque até hoje eu acho que uma das coisas mais sãs que aconteceu no futebol foi que você treinou o Real Madrid. Como é que foi esse negócio? Como é que foi? Você estava aqui no Brasil, os caras lá ligaram, porque você foi o único técnico da história brasileira a treinar o Real Madrid. Como é que foi essa história? Cara, eu estava em casa, era Natal, chegando perto do Natal, aí o Juan Figue me liga e fala assim, ó. O Figo? O Juan Figue. Ah, o Juan Figue, tá. Me liga e fala assim, ó, eu tenho uma proposta pra você. Eu estava no Santos e renovado em contato com o Santos. Eu tenho uma proposta pra você. Falei, o Juan, proposta minha, eu acabei de renovar o contato com o Santos. Ah, esse você não pode dizer que não, não. Vai poder dizer que não. Falei, não pode dizer que não, então deve ser o quê? Alguma coisa. Ele falou, o Real Madrid quer te contratar. Falei, como é que é? É, Sabrina, tá de sacanagem comigo. Trote essa hora, por que que é isso? O Real Madrid, não, o Real Madrid tem que te contratar. Ah, tá bom. Falei, tá bom, você quer me contratar, mas você fala comigo e voltamos a falar e você vem aqui no Rio. Ele ligou, tô indo pro Rio. Falei, porra, o negócio é sério mesmo, cara. Aí pegou, foi pra lá e realmente tinha proposta, chegou com coisa, falamos com o Fiorentino Pérez. Aí eu peguei e fui treinar o Real Madrid assim, cara. Como é que foi a conversa com o Santos, cara, que eu estava renovado? E aí deu uma confusão da porra, cara, porque eu não tinha assinado, né? E o Marcelo é muito meu amigo, o Marcelo Terceiro é muito meu amigo e nos dava muito bem. E eu tinha que acabar de ganhar campeonato, cara. Pois é, deve ter sido uma conversa bem... Cara, rapaz, não, ele chorou, cara, ele ficou emocionado, cara. Pô, você não pode fazer isso comigo. Falei, pô, mas eu não posso deixar de treinar o Real Madrid, cara. Pois é. O único brasileiro no mundo que vai ter nada de deixar de Real Madrid, você não pode me impedir de eu fazer isso, cara. Eu tenho um compromisso moral contigo, pô, me libera, cara. Não faça, porque eu já tive esse problema de não assinar contrato e manter o que está no bigode, né? Porra, essa não dá pra você me segurar, não. Mas quando eu voltei, eu falei, vou fazer uma coisa contigo. Se eu voltar ao Brasil e você tiver esse compromisso de treinador, eu volto pro Santos. A primeira volta é o clube que eu quero trabalhar. Era o Santos e voltei, voltei pro... Esse foi eu, foi o melhor time que você já pegou, de todos, assim, né? O Real Madrid foi fantástico, cara. Jogadores sem problema nenhum, né? Tem alguma história que... Ronaldo Figo, Raul, Beckham... Só ali tinha... Roberto Carlos... Tinha Ronaldo, Figo, Zidane e Raul. Tudo eleito os melhores jogadores do mundo, cara. Então, porra, era fantástico. Puro suco. O puro suco tava ali. O trabalho, todo mundo fala, pô, tu saiu, tu não foi bem. Pelo contrário, eu fui muito bem. Aí o meu aproveitamento era de 74%, cara. Só que o Barcelona tava com 82%. Nós conseguimos diminuir, era 12 pontos, conseguimos diminuir pra 6 pontos. Então, tava numa coisa. E eu saí do Real Madrid por uma bobagem que hoje eu não sairia. Eu tinha sido eleito o melhor técnico do mundo e o Ferentino Pérez é um baita de um presidente. Tanto é que ele vê o que ele faz no Real Madrid. É um negócio de louco, cara. É um negócio de louco, né, cara? E ele é um baita de um empresário bem-sucedido. O cara tem uma cabeça privilegiada. E aí vai de gestão, tá vendo? Vai SAF, né? Não tem... E ele é um baita de um gestor, né, cara? Agora, ele desceu, nós távamos ganhando nos etapas, o Beckerham foi expulso no primeiro tempo, nos 23 minutos no primeiro tempo. Aí nós ganhamos de 1 a 0. Ganhamos de 1 a 0. Aos 90 do segundo tempo eu pego e tiro o Ronaldo. E vou fortalecer com o jogador a menos. É normal você fazer isso. Vai fechar. Fechar. Acabou o jogo. Eu tô encostando no Barcelona. Então eu queria ganhar o jogo. Aí a torcida lá, não tem negócio de querer bater, vou matar, vou morrer. Não, ele pega o lenço, quando não gosta de tirar o jogador famoso que tá e que joga. Eles protestam com o lenço. Tiram o lenço e é o protesto que eles fazem. Não manda tomar no cu, não sei. Não, nada disso, não, cara. Aí, porra, eu saí, o campo aqui, eu entrando no túnel e chegando num espaço aqui que tinha que era um hall, e o Ferentino Pé, descendo da tribuna de honra aqui, me encontramos aqui. Ele encontramos aqui, ele falou, misto, o que passou? Falando em espanhol, eu falei, não passou nada, não aconteceu nada. Por que, presidente? Não, por que se tirou o Ronaldo? Eu falei, pô, eu tava ganhando o jogo. Isso aqui tinha gente pra cacete no hall. Aí eu falei, não, eu tava ganhando o jogo e com jogador a menos, eu queria era ganhar porque nós estamos encostando no Barcelona. Mas a torcida protestou, eu falei, pô, mas eu não tô preocupado com a torcida, eu quero ser preocupada com o Barcelona, que eu quero encostar no Barcelona, pô. Tô encostando no rabo deles, então, né. Não, mas aqui no Real Madrid nós temos que pensar no jogo e pensar no torcedor, que eles pagam, compram, compram, nós temos lotações máximas, todos os jogos, porque eles pagam pra ver espetáculo e ver jogo de futebol, e querem ver. Eu falei, mas eu quero ganhar jogo. Aí começou aquela discussão, aí vai pra lá, vai pra cá. Eu falei, presidente, eu falo um negócio pro senhor, não tô gostando muito disso, não. Não pedi o senhor pra vir pra cá, não. O senhor foi no Brasil me contratar, pô. Eu não vim pra cá, por favor, não. Eu vim pra cá, porque o senhor foi lá no Brasil e me contratou, pô. Então eu vou fazer aquilo que eu achar que tem que fazer. Ele tá todo mundo aqui. Ele não falou mais nada. Foi embora. Eu também fui embora. No dia seguinte eu tava despedido. Sabe o que eu faria hoje? Quando ele começou, eu jantava com ele quatro vezes por semana, o cara me adorava. O cara, sabe, até hoje eu tenho amizade com ele, falo com ele. Cara, quando começaram a conversar comigo, o que aconteceu? Eu ia pegar ele, vamos jantar amanhã? Aí eu te explico tudo, beleza? Hoje eu faria isso. Aí o que acontece? Uma bate-papo onde tá todo mundo olhando a discussão. Porra, aí tu vai botar, não vai querer abaixar o... Mas será que ele não rolou uma... Nesse caso aí não rolou um... Tu tava num momento, porra, muito vencedor também, né? É isso então. Tu não ia levar pra casa, sabe? É isso que eu tô dizendo. Mas hoje eu levaria. Não daria nada, não daria problema nenhum. Mesmo com tudo que eu tinha, melhor treinador, treinador... Tava tudo ótimo, maior vencedor do Brasil, tava tudo legal. Mas eu ia chegar hoje com a minha experiência, o que eu quero fazer? Presidente, vamos jantar amanhã? Ele é meu amigo, então vamos jantar amanhã. E ele aceitaria.